e fala meus amigos Rodrigão trazendo aquele vídeo ao vivo hoje em domingão aí como é que estamos ó cê tá doido ó pessoal já vou mostrar para vocês aqui também o pessoal tá perguntar aí Rodrigão que que você tá usando aí tal de inoculação tá funcionando pessoal ó eu acho deve tá funcionando né porque só tô só tô colocando isso aqui ó inoculação é co-inoculação né só de soja e milho tá tá aqui dentro né porque só tá caixinha do esse aqui é só o de milho tá pessoal mas aqui é o de soja lá é o laranjinha é uma mais da bioma tá pessoal tá da bioma ó e esse aqui é o do soja pelo de milho pelo de milho né esse aqui é o verdinho esse aqui é o soja e esse aqui é de milho 12 meio litro por alqueire então vai dar duzentas por hectare tá porque o alqueire é 2.42 estão mais ou menos aí e o do milho 250 daí porque ele vai dar um 100 por hectare positivo bioma fósseis aqui é fundamental pessoal isso aqui não pode ficar assim ó já não vamos lá ver o Guilherme plantando que tá fazendo barulho com o verdão ali ó escuta cê tá doida já não vai ver o o verdão plantando bioma fósseis esse aqui é um disponibilizador de fósforo top hein pessoal não pode deixar de usar isso aqui quem tiver inoculação de suco que vai fazer tratamento de semente tratamento de semente ele vai um pouquinho menos no suco aqui tô jogando 300ml pode jogar 300 350 até 400 se o borso aguentar positivo então ele no milho ele chega da quinze a vinte sacas por alqueire é tranquilo aí de diferença de produção esse aqui é para nematóide tá pessoal região que tem bastante nematóide então a gente já coloca para bactéria tudo bactéria né pessoal então é só só tem a favorecer aí é para gente e esse daqui também esse aqui é o tricoderme tá pessoal que é tricoderme dá para vocês conseguem enxergar aqui escritinho a câmera do rodrigão ainda não é a top ainda mas aqui é o tricoderme então ele vai auxiliar aí para doença de solo e ajudar também para nematóide dispositivo e que nós estamos plantando aqui lá beleza pessoal quero agradecer pela presença que está chegando agora seja bem-vindo sou Rodrigo do Paraná região próxima Campo Morão essa soja aqui é o mesmo que a gente plantou no passado quem tá acompanhando o rodrigão aí um bom tempo né aquele abraço especial aí pessoal aqui a gente plantou o ano passado o 6668 Dom Mário estão plantando de novo a produção foi boa vocês lembram aqui as presepadas do acro até que o Rodrigão não sabia que que era porque a gente nunca viu aquele tipo né de ácaro ia atacar tão cedo então daí agora que a gente já tá sabendo a hora que eu entrar com herbicida com herbicida né fazer já a primeira aplicação de herbicida já vou entrar com o produto para acro branco porque quando eu fui fazer herbicida do soja no passado já tinha acro tá pessoal que já tinha que era essa boleirinha e eu não sabia que que era que ela foi arrugada né tudo meia croquenta então ele já vou entrar para se prevenir só que a produção dele foi boa eu eu tava tipo assim até no meio do caminho antes da colheita aí eu falei assim eu não vou plantar mais soja mas depois que colheu pessoal vou plantar de novo produção foi top demais então vamos plantar mais um ano que eu só plantei um ano dele então não tem como você é julgar é a variedade com um ano só na aqui na região aqui na nossa na nossa área bom pessoal cada região muda muito talvez a terra do vizinho não vai bem aqui vai bem então muda bastante coisa quero agradecer também o pessoal que tá colaborando ajudando aí o Rodrigão para a gente comprar o celular novo com a câmera melhor para fazer esses vídeo ao vivo com a qualidade mais melhor para você assistir beleza ó quem quiser ajudar dá uma conferir na descrição tem o que eu vou arrecadar até o momento tem os parceiros tá até esquecendo Rodrigão onde você compra tá aí embaixo aí pessoal Fábio da Agro Recanto engenheiro Beltrão tá aqui pertinho alguém quiser saber mais detalhe preço de uma foto estudando os produtos biológicos o Fábio tem um abraço parceiro também tem mais parceiro aí dá uma conferidinha descrição do vídeo beleza pessoal vamos lá seguinte ó eu tinha pegado o Pioneer 96 por 90 para implantar uma outra área que ele sente aqui tá aí eu falei o pai assim ah não vamos plantar aqui em casa também eu peguei e fui lá e busquei esse Dom Mário tô plantando ele aqui em casa aí depois vamos plantar esse aqui lá no sete oqueira acho que amanhã a gente vai plantar lá adubo que eu tô usando aqui pessoal peguei para experimentar vamos lá para vocês verem esse aqui é aquele aqueles aqueles adubos porque não sei só de só de um tá pessoal aqueles adubos que tem esterco de galinha junto esse daqui é um bem granuladinho tá não é aquele um que parece ração tá pessoal ó ô Rodrigão o cara o cara rasgou o bag ó tá ali parece um adubo esse mais escurinho assim que mais feiozinho que é o do esterco ó e ele tem um potássio no meio tudo no meio normal ó é qual forma lá ó diz o meu amigo Fábio eu peguei com o Fábio lá da agrorecanto tá pessoal quem quiser saber certinho aí ó mais informação é equivalente ao dois vinte dezoito se eu não tiver enganado é isso aí equivalente ao dois vinte dezoito tá essa forma ele é com esterco de galinha bem soltinho pessoal me assustou bastante lá no Instagram Rodrigão cuidado que não cai tá toma cuidado não pode moer agora boiá é problema tá pessoal que daí derrete aqui vira uma bagunça arrumar aqui aí tá caindo legal tá pessoal só que tem um porém Rodrigão usa a rosca sem fim grossa tá não trabalho com rosca sem fim fina positivo a rosca grossa então daí dá bastante diferença a rosca grossa bem melhor tudo adubo eu sempre usei nessa plantadeira de quando veio o meu parceiro de Valdão que eu comprei dele é já já veio com a rosca grossa e ele falou a rosca grossa que é melhor hoje que vão descer para lá ver o tratorzão plantar antes de nós lá ver o verdão plantando vou mostrar cinquentona mais um pouquinho ó já tem já tem um amigo interessado em pessoal lá de Santa Catarina hein ele falou assim ó Rodrigão vou ver certinho aqui mas ó é já é cinquenta por cento de possibilidade de ficar com a cinquentona só vai analisar lá e se ele falar assim ó vou ver a máquina daí eu eu dou pausa na no anúncio aí na na venda tá pessoal fica de olho no Instagram tá pessoal no Instagram tá aqui eu só falo daí nos vídeos daí para vocês saberem mas lá no Instagram qualquer novidade e o Rodrigão deixa nos stories positivo então se eu der pausa na venda é isso aí pessoal lá no Instagram você acompanha o Rodrigão lá tá eu tive que dar um pausa aqui tive que gravar de novo porque acabou o espaço do celular vamos lá vamos lá ver o verdão trabalhando você tá doido pia bora lá Rodrigão pegar o verdão plantando um pouquinho o Guilherme monta na boleia barulhento devagarzinho ainda estamos plantando pessoal porque não vai plantar muito aproveitar a umidade porque não não tem previsão de chuva tão cedo aqui ó tá gritando o barro nos pneu ainda ó para ver a água do aqui ó tudo bom tô olhando assim é bem parecido com a duplo químico mesmo o cheirinho o arominha agradável você tá doido que chega a murchar os pneus do bicho velho eu dei uma afundadinha mais na botinha dei mais pressão é que ali descaiotou ó ela tá descaiotada ela força descaiota ela não a bola não consegue voltar só ela que levanta e perdeu uma corrente Guilhermão eu coloquei essa corrente de novo pra perder aquela agora puxa as brilhas viu se não tem base não moça não gosta de trabalhar com as quatro correntes da provadeira não é possível no milho eu perdi uma agora já perdeu outra nem começou a plantar tá lento ver como é que tá ficando aqui a terra nossa aqui ela é um probleminha pessoal você plantar com a terra seca ela é ela é carocenta você planta com a terra molhada ela é carocenta não tem não tem base pessoal aí a gente fica com medo assim ó terra terra muito grossa ó olha o barulhão do verdão é top demais terra muito grossa dificulta tampar semente olha ó pelota esse aqui esse aqui é problema ó semente rasa ó tem que dar uma olhadinha aquele Guilhermão vai ter que fundar um pouquinho aqui pra baixo cabeceira ali é terra mais fina mas começou a pender pra baixo aqui ó ó raso ó raso é um problema sério porque não tem chuva ó ó ó tem que afundar afundar maior só que tem problema o seguinte aí ó aí você afunda vai uns terrãozones aqui em cima aí vai dificultar pra ele nascer então o medo da gente é isso aí você quer plantar aí a gente fica com medo ó você vai nas terras mais finas assim as partes mais finas de boa problema que você pega aquelas partes com com caroceira vai ter que afundar um pouquinho né moça vamos dar mais um piquezinho pra garantir vamos ver na curva aqui ó olha pra vocês verem ó olha como é que saiu bastante peloteiro aqui ó bastante peloteiro hein Rodrigão e moiado galera ó olha ó eu acho que o bom era amanhã na paia de trigo paia de trigo segura mais umidade que paia de milho ó ai 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 Rodrigão se plantiu tá meio arriscado piá como não tem chuva ali em cima eu tava até contente mas aqui embaixo comecei a ficar meio com medo agora hein pessoal terra grossa terra sabe pelotenta assim pelota pelotenta né Rodrigão que caramba que é pelotenta que 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 significa pelotenta ó meu deus do céu é só na linguagem do Rodrigão mesmo você tá doente ó ó aqui já pega uma terra fina olha que beleza se fosse tudo essa base ó aí você pega as terras grossas aqui tá filé ó aí ó aqui tá top ó problema essas terras essas partes mais grossas sem seu período coelheira passou o que que é mas é fazer o que vamos plantar mas a gente planta já meio meio com medo é só na fé mesmo pessoal porque previsão de chuva não tem escutar o barulhento ó olha a gente ó devagarzinho pra não fobre muita terra fazermos torteiro mas Eu tô achando que hoje ainda estamos Apesar que nós estamos bem no pé da curva Segura mais água Vamos ver mais aqui Olha, é muita pelota pessoal Olha aí Ai, ai, ai Ai, 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 Rodrigão Não pode fazer arte no plantio O plantio é Metade da colheita é plantio Tá bom Se fizer arte no plantio Já tá condenando a colheita lá na frente Então é aqui onde tudo começa Aqui onde tem que ter perfeito Aqui não pode ter erro Erro aqui é prejuízo total E aqui nós estamos com uma situaçãozinha Meia não muito boa Muita carocento Isso aqui não tem como ficar bom Não tem como ficar bom Complicou, hein, Rodrigão O que que nós faz O que que nós faz O que nós faz, Pia Cadê a semente Aqui O problema é o seguinte Tampou mas como é que a semente vai conseguir empurrar um terrão desse tamanho assim pra cima ele já vai entortar, já vai sair do lado e já tá perdendo a força ali pra sair a semente aqui ó, como é que a semente vai sair desses bijus aqui pessoal, ó, ó ó, tem até, ó, aí que precisa de a terra como é que é, tem até olha aqui ó, a minhoca aí ó a minhocona aí ó, olha mas o que acontece é desse jeito a terra aqui ó grossa essa é a base mas é isso aí pessoal vídeozinho de hoje, vídeo ao vivo do Rodrigão espero que vocês tenham gostado aí não esqueça de deixar aquele like caprichado vamos ver que a gente já planta, se não é planta amanhã se não é planta, se não é planta, aqui eu já tô ficando meio com o pé atrás nesse plantio, aqui é pequeno então a gente arriscar aqui em casa não dá bem com a talqueira faz um pouquinho pra com a talqueira já plantou a metade, um pouquinho mais da metade e o fundo aqui que é que é o mais ruim aqui, esse fundo aqui ó tá chegando no eucalípio, que é o mais ruim mas é isso aí pessoal fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu então falou, fui!